Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do vlog Aqui Tem Belden. Hoje falaremos sobre um dispositivo essencial para a automação industrial, os suítes industriais. Os suítes são equipamentos utilizados para a interconexão de dispositivos dentro de uma rede internet. Ou seja, se você precisar conectar uma rede de automação baseada em protocolos internet, você irá precisar deles. No cenário industrial, os suítes são projetados para resistirem a diversas condições severas oferecidas por esses ambientes. Algumas características como alta resistência a vibrações, temperatura, umidade e interferência eletromagnética, além de cumprir com diversas certificações específicas do mercado, tornam esses equipamentos mais confiáveis, trazendo para você uma maior vida útil e confiabilidade para a sua rede. Como mencionamos, os suítes industriais devem estar preparados para resistir a qualquer ambiente industrial, até mesmo os mais rigorosos, como o mercado de energia, óleo e gás, transportes, mineração, além de vários outros setores da automação industrial. A Hirschman, uma marca Belden reconhecida como a maior fabricante de suítes industriais do mundo, possui uma ampla gama de produtos, além de diversas opções de construção. Interface gráfica intuitiva, protocolos de redundância de alta performance, cibersegurança embarcada e diagnósticos avançados são apenas algumas das características que nos trouxeram a esse patamar. Quer saber mais? Acesse o site www.poliron.com.br barra suítes industriais ou clique no link aí na descrição. Nas próximas edições do nosso vlog continuaremos abordando temas relacionados a redes industriais e suas tecnologias. Continue acompanhando pelo nosso LinkedIn, poliron-beldenbrasil e também pelo nosso canal no YouTube, Belden Inc. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até mais!